Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Joinas. Muito obrigado a todas as pessoas inscritas, porque são vocês que me dão apoio para continuar fazendo os vídeos aqui para o YouTube. E se você for novo aqui e quiser saber sempre das novidades, tecnologias, animais, enfim, do cotidiano da maioria das pessoas, gostaria muito que você se inscrevesse, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante, e para poder receber sempre as novidades que eu tenho aqui. Bom, hoje eu vou falar de um produto novo, que é a cerveja para os cachorros. Bom, se você quiser saber dessa novidade, aguarde só um momento que já direi para vocês o que está acontecendo. Bem-vindo pessoal, o mercado brasileiro de pet é muito grande, movimenta uma quantidade gigante de pessoas e também de valores. é composto de 35 bilhões de reais, esse é o número do faturamento da toda a cadeia relacionada aos pets. Existem no Brasil 155 milhões de animais domésticos, sendo que 55 milhões são de cachorros e 25 milhões são de gatos. Para você ver o tamanho do mercado brasileiro, é o segundo no mundo. Então, muitas empresas acabam tentando de alguma maneira explorar esse mercado e também com novos produtos, e surgiu essa cerveja para os cachorros. também é feito de produtos naturais, como água, cevada, aromatizantes de carne ou frango, e dessa modo as empresas vêm tentando colocar novos produtos dirigidos exclusivamente para os pets. É vendido em garrafas de 355 ml e o preço sugerido de R$ 12,50. É um produto que vem agregar outros elementos e também outros produtos exclusivamente para os seus pets. Para você ver como o mercado vai sempre se inovando e também vão surgindo novos meios e novos formatos de novos negócios dirigidos exclusivamente para os pets. Eu gostaria também de dizer para você que eu tenho um amigo que chama Régio Corrêa. Ele é a pessoa que vem me dando um grande apoio e também fez alguns vídeos exclusivamente dirigidos para os cachorros. Então, nesse modo, eu gostaria que vocês, se pudessem, prestigiassem o canal dele. Eu vou deixar descrito aqui no vídeo para que vocês possam visitá-lo. É bem interessante porque ele faz de uma maneira que você possa entender bem facilmente e, desse modo, tratar bem o seu cachorrinho também, os seus gatos e os seus animais de estimação. Bom, se você gostar aqui do vídeo, deixa seu like, seu comentário, tá bom? E se puder, visite ele que, com certeza, você vai gostar das dicas que ele tem para vocês. Ok? Muito obrigado!